O homem de Deus que você vai entregar a sua vida tem que ser aquele homem de palavra. E você verifica isso nas mínimas coisas. Quando eu estava namorando a Esté, eu marcava com ela, ela tinha que chegar naquele horário. Se chegasse depois, eu ficava chateado. Eu ficava aborrecido. Tanto que no dia do casamento, ela chegou 15 minutos antes, com medo de eu não estar lá. Eu falei assim, ó, se você não chegar na hora, eu não vou ficar esperando você, não. Vou embora. E ela acreditou. Eu ia deixar. Eu ia perder. Eu ia lançar. Eu ia perder.